André ganha a disputa pela bola, segue com ela, ainda André traz para o meio, trabalha a jogada com o Regis, bom lance do Regis, mais uma finta, gol do esporte! É de Regis para a festa do torcedor rubro-negro aqui na Ilha do Retiro, Regis, manda para a rede da Chapecoense, o torcedor vai à loucura aqui na ilha! Regis faz a festa da torcida do esporte, numa arrancada que começou com o André, Regis trouxe para o meio, puxou para a perna esquerda e mandou no cantinho do Danilo, terceiro do esporte no jogo, 3 para o esporte, 0 para a Chapecoense, Marquinhos! E o Regis foi inteligente no lance, Rodrigo, porque a bola não chegaria no Elbe do lado direito, ele intercepta a jogada, dá o primeiro corte, o segundo e finaliza bem com a perna esquerda, matando qualquer possibilidade da Chapecoense!